Cinco dicas pra quem tá começando a fazer os primeiros showzinhos em barzinho, voz e violão. Fica comigo! Olá, pessoal, tudo bem? Sou Joyce Nathalie, professora de música aqui do MAK Musical Arte de Cambuí, e hoje, ao invés de estar ensinando vocês a tocarem uma música, eu vou passar cinco dicas, então, pra quem tá começando a fazer os seus primeiros showzinhos aí, voz e violão, né, acústico, em barzinhos, restaurantes e alguns lugares assim. Quem é que não gosta de um ambiente onde tem um som ao vivo, né, de voz e violão, umas músicas mais calmas e tudo, um estabelecimento que tenha um lugar assim? Inclusive, aqui na minha cidade e região, tá crescendo bastante essa procura por músicos que façam som, voz e violão em barzinhos. Eu, inclusive, comecei a fazer voz e violão há uns oito anos atrás, mais ou menos, e assim, todo final de semana, basicamente, eu tava tocando em algum lugar. Então, por causa de alguns erros e acertos, eu quero, então, passar algumas dicas aqui pra vocês, ok? Primeiro de tudo, gente, eu acho assim, você tem que escolher o seu equipamento, certo? Tem que ser um equipamento que aguente um show de três a seis horas, que geralmente um show acústico, de voz e violão, eles contratam a gente pra tocar três horas direto, com intervalinho, aí depois você pode estar voltando mais três horas, né, no caso. Por exemplo, em Monte Verde, aqui eu moro na região perto de Monte Verde, Cambuí é perto de Monte Verde. Lá, eu sei que se você fecha um show, você consegue fechar, assim, pro final de semana inteiro. Você faz, às vezes, em um dia, você acaba fazendo dois shows, né, aonde tem um intervalo ali pra descansar e tal. E assim, o equipamento de som é algo muito importante. Se você tem um equipamento de qualidade, você tem um show de qualidade e se esforça muito menos, porque é complicado cantar e tocar três horas direto. Então, se você não tem um equipamento legal, aí isso aí já vai dificultar um pouquinho pra você. Então, pode ser que você fique cansado, não aguente fazer o show do dia seguinte, não aguente fazer dois shows em um dia só. Então, o equipamento é algo muito importante. Dá uma pesquisada, dá uma perguntada com os outros músicos que já fazem acústico há algum tempo, quais são os equipamentos que eles usam. Eles vão dar dicas pra vocês do que eles já compraram, que não deu certo, o que eles têm atualmente que dá certo. Então, eu acho interessante vocês terem esse feedback também dos outros artistas. Isso é muito importante. A segunda dica, então, é primeiro de tudo pesquisar o mercado aí, né, pesquisar os lugares que você vai querer tocar, você vai querer fechar o showzinho acústico, e também pesquisar com outros artistas como que foi pra eles tocar nesses lugares. Eu acho muito importante fazer isso aí, certo? Porque senão você acaba tocando em algum lugar que a pessoa não cumpra com os deveres dela também. Como, por exemplo, pagar o cachê, ou, por exemplo, um lugar adequado, um lugarzinho pra você instalar seu som, pra não danificar o seu som também, né, se você liga lá na tomada 220 já era, aí o prejuízo tá feito, né? Então, é legal você ter esse feedback com os outros artistas. Então, pesquisa com eles, conversa, chama aí no WhatsApp, sei lá, Instagram, dá uma de caruda mesmo, sabe? Vai lá e pergunta pra eles como que é tocar em tais ambientes, como foi pra eles tocar nesses lugares também. A dica 3 que eu quero dar pra vocês é o seguinte, você tem que escolher um repertório, né? A maioria de sonzinhos, voz e violão, são acústicos, realmente, nacionais, internacionais. Aí você tem que fazer o seu diferenciado. O meu, quando eu fazia, que agora eu parei, por causa que eu tô com refluxo, isso aí é assunto pra outro vídeo, depois eu explico pra vocês o que aconteceu com a minha saúde. Enfim, é muito interessante que você escolha o tipo de repertório que você quer trabalhar. Se você escolhe um repertório que a outra pessoa já tem, a outra pessoa vai achar ruim com você. Ou então, pode ser que fique, cara, todos os shows a mesma coisa, só vai mudar o cantor, no caso, né? Mas de voz, às vezes, as pessoas vão por causa da sua voz, porque é você, né? Ou por causa do repertório. Então é interessante que vocês façam aí o estudo do repertório certinho que vocês querem trabalhar. Quando eu fazia acústico, o meu repertório, então, era românticas, né? Nacionais e internacionais que eu fazia. Era mais anos 70, anos 80, 90, que eu fazia umas antigueiras, assim, sabe? Mas é isso aí, escolha seu repertório, estude o repertório, deixa bem na mão e manda bala. E essa próxima dica, eu acho que ela é bem importante até, inclusive, pras mulheres. Nós temos um probleminha em relação ao repertório, que se a gente organiza o repertório de forma errada, a gente não consegue cantar até chegar ao final do show. E o que que eu faço que deu certo pra mim? Através de erros e acertos, que nem eu falei. Eu fiz assim, organizei o meu repertório, geralmente era de 40 a 50, 60 músicas que eu tocava na noite, quando era show acústico, voz e violão. Então, eu fiz o quê? Eu organizei o meu repertório de uma forma assim, coloquei todas as músicas graves no começo, tudo que era mais grave por tonalidade, porque se eu conseguisse cantar essas mais graves no começo, a minha voz ia abrindo, né? De acordo com o tempo que é o show. Aí, vinha depois, lá pro final, as músicas mais agudas. E por que que eu fiz isso? Se eu colocasse uma música aguda, grave, aguda, grave, a minha voz não ia aguentar. Além do que, pra voz feminina é o seguinte, se a gente abre muito o agudo no começo, chega lá no final, a gente não consegue voltar a nossa voz pra cantar as músicas graves. Por isso que tem que estudar certinho o seu repertório, deixar certinho, organizado por tom. E eu fazia dessa forma que deu super certo pra mim, e não cansava, e eu aguentava cantar até o final. Colocava as músicas graves, e colocando as agudas depois. Tem gente que não gosta de fazer isso, mas pra mim deu certo, por isso que eu tô falando aqui, e é uma dica minha. A próxima dica é, então, você estar bem descansado. Gente, não adianta a gente pegar um batalhão de show aí, todo final de semana e tal, e ter uma noite mal dormida, se alimentar mal, ficar bebendo coisa gelada, uma cervejinha, aquelas coisas assim, não dá certo não, gente. É água durante o show, e pelo menos duas horas antes, uma hora antes de você fazer o show, você se alimenta. Eu, com o problema que eu tenho grave de refluxo, acabo tendo que me alimentar umas duas, três horas antes, antes de começar a cantar, sabe? Mas depende, varia de pessoas. Então aí, a ideia é o quê? Você cuidar da sua saúde primeiro, antes de você começar a fazer o show, certo? Nada de ficar bebendo bebida alcoólica, e essas coisas assim, porque vai fritar a tua corda vocal. Aí você não vai aguentar cantar nem um pouco. Tem gente que gosta de aquecer a voz, bebendo conhaque, bebendo aquelas coisas fortes pra caramba. Mano, isso aí com o tempo, é que hoje as pessoas são novinhas, as que fazem isso. Mas com o tempo, isso aí vai dar merda, velho. É dito e feito, não tem o que fazer. Então, faça aí a sua alimentação de uma forma certa, bebidas certas, dorme bastante, descansa bem, e roupas confortáveis, né? Porque se você tá com roupa muito apertada, desconfortável e tal, vai atrapalhar pra você cantar, vai atrapalhar pra você tocar. Ainda mais em inverno. Quando é inverno, lógico que a gente tá com frio, aí a gente bota aquele quilo de blusa, e aí pra tocar violão, aquilo lá prende a gente, então atrapalha pra caramba. Várias vezes já aconteceu isso comigo. Só que é uma coisa que não tem o que fazer. Ou você toca com aquilo, porque tá frio, ou então você fica doente, né? Mas aí tenta achar um esquema que fique mais fácil pra você. Essa é a dica, então. Roupas confortáveis, alimentação, descansa bem e nada de bebida alcoólica, hein? E essa dica agora que eu deixei por último, mas ela não é menos importante, aliás, ela é a mais importante, é o seguinte. Gente, cachê de músico é algo nostálgico. É, sinceramente, quando a gente começa, a gente tem medo de cobrar, né? E aí a gente começa indo às vezes de graça, que igual foi meu caso, começava a ir de graça, por divulgação e tal, aí cobrava de vez em quando cem reais, aí às vezes eu ia pela comida que tinha no estabelecimento, eu fiz tudo cagada, fiz errado, por isso que eu tô passando essas dicas. Aí o que eu fazia? Eu fazia isso aí, né? Começava bem do zero mesmo. Só que assim, o mercado tá cheio de gente cobrando já desde o começo o que todo mundo cobra desde dez anos atrás, que seria então os músicos mais velhos, né? Na minha opinião, eu acho que quem tá começando deveria também já estipular um valor de acordo com o valor dos outros músicos. Por quê? Eu sei que você tá começando e você quer cobrar mais barato pra ter mais show, só que isso vai prejudicar o mercado dos músicos que já fazem isso há mais tempo. Porque aí, aquela coisa, sempre vai ter aquele que faz mais barato ou aquele que faz de graça. E se um dia você conseguir um estabelecimento que cobre, que pague o valor certinho e tal, você vai começar a querer só esse valor, claro. Só que aí vai ter sempre aquela pessoa começando também e aí vai tá cobrando sempre mais barato também, como você já fez. E aí você não pode reclamar. Só que assim, o cachê do músico é algo nostálgico. Agora, depois da pandemia, pelo amor de Deus, ficou punk o negócio. Porque é um tal de chororô porque tá começando de volta, abriu os estabelecimentos e não sei o quê. E aí eles, ao invés de dar valor nos músicos que ficamos aí dois anos parados, eles fizeram o quê? Começaram a baixar mais o valor, né? Aqui na minha cidade, eu sei que, geralmente, um show acústico é entre 300, 350 reais. Tem gente que consegue até cobrar 400 reais, sabe? Quem tá começando, eu já vi aí cobrando 100 pra tocar 3 horas. O alimento, né? A bebida. Às vezes tem gente que vai pela diversão e acaba indo só pela bebida, né? Cerveja e tal, coisa. Aí, cara, isso aí vai de cada um, sabe? Se você quer ser profissional nisso aí, você tem que começar a fazer o negócio certo. Porque senão, você sempre vai ser aquele amador que vão chamar você só porque você não cobra nada. e é isso aí, cara. Um dia, quando você quiser cobrar, você não vai conseguir. Por isso que eu tô falando. Cobra aí o valor que todo mundo já tá fazendo. Você tá começando a fazer acústico? Você tá começando nessa vibe aí? Já coloca o valor, pesquisa o valor dos outros músicos pra você colocar igual. Porque você já é um profissional. Você já tá fazendo isso aí como profissão. Então, não tem por que você ficar cobrando um valor de menos só pra você ter show. lugar pra tocar tem um monte. Então, bora lá. Faz o cachê certinho porque senão os outros músicos vão ficar com raiva de você por você tá fazendo isso. E você não vai conseguir subir esse cachê tão rápido, não. Eu até hoje não consegui subir o meu cachê. É sempre 300, sempre 350. As pessoas sempre fazem isso. E sempre vai ter aquele que vai cobrar mais barato. Por isso que nunca vão fechar um cachê com a gente. Tem gente que não vai por ser nós. Tem gente que não contrata a gente por ser nós ou pelo fato de ser o nosso repertório. Tem gente que só contrata por ser o mais barato. Por qualidade inferior. Não faça isso. Se você cobra barato eles vão pensar que a sua qualidade é inferior. Então, não faça isso. Coloque o valor do cachê aí no jeito certo. Pesquisa no mercado aí. Pesquisa os músicos da região e faz certinho. Porque senão você nunca vai ter um salarinho certinho. Você nunca vai conseguir então aumentar também o seu cachê. E ninguém vai te olhar como um profissional. Gente, eu acho que eu falei até demais, né? Mas, então, essas são as dicas que eu queria passar pra vocês. E ó, paciência, tá? Ainda mais as meninas aí que eu tô vendo que tem bastante menina agora no mercado. Cara, é um mundo, o mundo da música é um mundo um pouco machista. Eu não tô defendendo ninguém não, tá? Só tô falando uma das coisas que mais aconteceram comigo. Isso aí acaba desanimando a gente, sabe? Meu, o respeito é acima de tudo, eu acho. Pra quem tá vendo esse vídeo e não é músico, mas é dono de estabelecimento ou aquelas pessoas que gostam de assistir os acústicos, eu queria fazer até um apelo pra vocês. respeito é mútuo, respeito é acima de tudo. Se você sai da sua casa pra causar, fica na sua casa, bota o CDzinho ali e já era, bota o Spotify. Não vai estragar o show dos outros porque você quer sair pra extrapolar. Fica na sua casa, cara, fica sozinho aí, entendeu? Agora você vai e incomoda o músico, xinga o músico, dá em cima do músico. A gente que é mulher sofre muito assédio, ainda mais quando toca em barzinho. Eu não sei quantas outras meninas que fazem isso aí, mas me aconteceu muito isso, isso aí acaba desanimando muito, sabe? Mas então respeito acima de tudo, gente, por favor, não é porque eu sou mulher, não é porque a gente é mulher, que a gente é menos que ninguém. A gente é capaz de fazer qualquer coisa igual os homens também fazem. Então respeito é acima de tudo, tá bom? E é isso aí então, muito obrigada por assistir até aqui, não se esqueça de deixar o seu joinha maroto que me ajuda demais se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificações. Então absorva aí todas essas dicas que eu já dei pra vocês nesse vídeo de hoje, quem gostou dessas dicas assim, que foi um negócio mais espontâneo que eu tô falando, né? Comenta aqui embaixo e aí eu tô fazendo, aí eu acabo fazendo mais vídeos assim então, ok? Muito obrigada então, valeu e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí